Pessoal, fizemos a segunda reunião da Frente em Defesa da CEMIG. Uma reunião muito produtiva, nós já estamos tomando todas as ações judiciais para evitar que a CEMIG seja privatizada, mas temos que estar principalmente na luta. Dia 8 nós vamos a Brasília, a Jô vai falar isso para a gente, e dia 18 vamos em São Simão, e o abaixo-assinado já está nas redes. Vamos garantir a CEMIG, sempre na luta, não é isso, Jô? Achei excelente a reunião, uma reunião com muita gente de todos os setores, trabalhadores, empresários, mas sobretudo representantes da sociedade civil, que sabe que vai perder muito na sua conta de luz. Por isso que a bancada federal já vai apresentar um decreto legislativo, isso é muito importante, foi uma sugestão tirada daqui, e acho que a partir desse decreto legislativo nós vamos criar muita confusão em Brasília. Com a certeza que os 53 deputados federais vão ter este compromisso para que nós possamos defender a CEMIG da privatização e do aumento da sua conta. Fizemos um grande seminário em Belo Horizonte, na sede Cinde Eletro, com representação de movimentos e sindicatos de 38 municípios, de todas as regiões do estado de Minas Gerais. De lá, as representações levaram a baixo assinado para poder fazer a abordagem à população e coletar as assinaturas para baixo assinado, para mostrar ao governo federal que não é uma negociação institucional entre CEMIG e governo federal. A população mineira em defesa das suas usinas, usinas que representam cerca de 50% de toda a energia gerada pela CEMIG. O MAB, junto então com a organização da Plataforma Operária Camponesa da Energia, coloca o tema da não privatização das quatro usinas a nível nacional. Então, todo o Brasil vai nos ajudar a fazer esse debate, porque privatizar as usinas da CEMIG de Minas Gerais, que já estão pagas, significa dar precedente a privatizar todas as hidrelétricas que já foram renovadas, as concessões em 2015. Então, a nossa tarefa é popularizar esse debate, fazer com que a população se apodere, defenda esse bem público nosso.